Esse homem é velho conhecido da polícia, tem diversas passagens por crimes como roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inclusive, a foto dele no sistema prisional já foi até atualizada. Ele foi identificado como João Guilherme de Moraes Andrade e, segundo a polícia, o rapaz é responsável por vários assaltos à mão armada em estabelecimentos comerciais na região metropolitana de Goiânia. Essa imagem de câmera de segurança flagrou o exato momento em que o criminoso rende o funcionário de uma loja de conveniência e faz o limpa no caixa. Ele foi preso pela equipe da Romu, da Guarda Civil de Aparecida, no setor Morada dos Pássaros. Após a consulta no sistema, foi confirmado ainda que João Guilherme estava foragido da justiça. Ele foi levado à delegacia de capturas e voltará a cumprir pena, além de responder mais uma vez por roubo e porte ilegal de arma.